Tu que andas de mim ausente Salve Deus em covarde Tu que andas de mim ausente Salve Deus em covarde Diz-me se pensas voltar Aos meus braços novamente Diz-me se pensas voltar Aos meus braços novamente Tu que andas de mim ausente Salve Deus em covarde Tu que andas de mim ausente Salve Deus em covarde Não sonhas de mim ausente Não sonhas de mim ausente Não sonhas de mim ausente Que vivas na minha vida Que vivas na minha vida Eu que vivo sempre à espera Que voltes à minha idade Eu que vivo sempre à espera Que voltes à minha idade Morro nesta primavera Salve Deus com que saudade Morro nesta primavera Sou Deus com que saudade Morro nesta primavera Morro nesta primavera